Essa Miana... Ainda tinha uma estrelinha na orelha da Miana, aquela luz não é que eu venho em vagar? Tinha? Eu não vi. Uma estrelinha na orelha da Miana? A princesa Frozen brincando com a gatinha dela. A barbe mosquiteira tem um cachorro dela. Tem? A barbe mosquiteira tem um cachorro? Ah, tem mesmo. É mesmo, ela tem um cachorrinho. E a Frozen tem um gatinho. Não, a Frozen tem um Olaf. É mesmo! O Olaf! A Frozen tem um... não pega na boca dela. A Frozen tem um Olaf. E a Cinderela? Tem um tatá. Ah, a Cinderela tem um tatá. É verdade. A Brunzal tem um bichinho dela. Todo mundo tem um bichinho de estimação. E você tem o... Brutus. É. Aqui nessa casa tem a Miana. E aqui em casa, na casa da vovó tem a Miana. E o Zucca tem lá na casa da vovó. Parece com Brutus, com a Miana. E... 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 Lá na casa da vovó. E... Obrigado.